Arcane finalmente fez a sua estreia na Netflix, a série animada que traz pra gente League of Legends pra outro nível, que agora não é mais um game, agora é uma mega animação. Neste vídeo, eu vou te contar vários easter eggs e curiosidades dos três primeiros episódios de Arcane. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou o Carlos, seu Nerdoterapeuta. No nosso encontro de hoje eu preciso falar de Arcane, porque eu fiquei muito emocionado, eu amo a história da Vi e da Jinx. Eu jogo especificamente com a Jinx e fico muito apegado à personagem e acho que é um momento pra gente se aprofundar um pouco na mitologia do LoL. Mas antes da gente começar, clica aí, se inscreve no canal, deixa um like e assine as notificações. Aqui no Nerdoterapia temos outras sessões todos os dias pra que você possa ficar por dentro de tudo que tá rolando no universo nerd. Curiosidades rápidas vão pro nosso Instagram e pro nosso TikTok. Aproveita esse conteúdo que é feito com muito amor pra você. Arcane traz duas abordagens muito específicas. Primeiro, nós temos acesso à história de Violet e Powder, que são Jinx e Vi, duas heroínas do futuro que chegam quando League of Legends acontece. Mas nesse momento nós estamos sendo introduzidos à história das personagens, bem como a história das cidades gêmeas Piltover e Zaun. Além dos personagens clássicos que foram anunciados logo antes, eu já tinha trazido um vídeo pra vocês, nós temos várias outras referências e curiosidades sobre personagens e skins que apareceram ali como easter eggs nesses primeiros três episódios. Jinx é uma das personagens que vem de Summoner's Rift, um mapa de combate principal de LoL. A Jinx é chamada de Powder, um nome que já foi inclusive citado em Legends of Runeterra, que é o jogo de cartas do mesmo universo do LoL. Além disso, ela aparece tentando construir bombas e armas, as quais ela desenha, sempre dando algum nome aos seus objetos. Assim como é o caso de suas armas no jogo, Fishbone, Popo e Zaper. E é claro que eu preciso destacar que a Jinx, em alguns momentos da série, é mostrada como um personagem muito frágil, mas acima de tudo uma exímia a descer. E ela não percebe que ela é uma tiradora de elite absurdamente boa. É uma cena muito rápida, mas é deliciosa de se ver. Violet é a outra protagonista da série, o que já havia sido anunciado antes dos primeiros episódios. Bem como a Jinx, ela é bem mais nova do que ela aparece no LoL. Ela tá novinha ainda em Arkane. Além de explorar a relação das irmãs, nós vemos também um aprofundar da mitologia do que acontece com as habilidades da V. No futuro, suas principais habilidades, além, é claro, da sua técnica de soco ser muito boa. Vem das suas manoplas, que se utilizam de uma tecnologia hackstack, que é um dos elementos mais importantes da trama da série. E também fica claro a inspiração dela em Vendor, que luta com manoplas de ferro também, mas bem menos tecnológicas. O Vendor, que havia sido um personagem exclusivo da série, pelo visto não é exclusivo da série. Existem boatos rolando, mas eu, Kau, ou jogo de ADC ou jogo de Jungle. E quando eu jogo de Jungle, eu jogo de Warwick, que é um personagem mutagênico ali, que é um lobisom. Mas quando o Vendor começa a se transformar naquela criatura no fim do episódio 3, descaradamente eu ouvi-la, eu falava, só falta falar, você pode correr, mas não pode se esconder. Eu acho que ele é Warwick. Mas eu não tô confirmando, eu tô supondo. Nos três primeiros episódios, a presença de Caitlyn é menor. Nós vemos ela com Jayce e a sua família. Apesar disso, a série trouxe um pouquinho sobre a personagem. E é com a chegada de Arkane que a gente descobre que a futura xerife de Piltover faz parte do clã Kiriman, o que financiou a carreira científica do Jayce. Além disso, a gente consegue perceber que a Caitlyn e o Jayce eram muito amigos. O Jayce, por sua vez, não é protagonista, mas é personagem central. A sua história gira em torno da Hextech. Explicando mais sobre essa força, até então, pouco explorada no universo do LoL. Basicamente, Hextech mescla duas palavras. Hex, que significa feitiço arcaico em inglês antigo, e Tech, que significa tecnologia. O que, na mitologia do LoL, traz uma força poderosa e destrutiva. Na série, ele é retratado como um brilhante inventor e mostra um pouco do passado dele, inclusive o seu vínculo com o Victor. Logo em LoL, Victor tem uma estética completamente diferente. Ele é um homem com partes de máquina e sempre com intenções muito estranhas. Sempre fica parecendo meio sorrateiro. Mas em Arkane, ele é mostrado como um jovem cientista que tá em busca de criar sempre um mundo melhor através da ciência. E além da relação dele com o Jayce, é explorado também um pouquinho da relação dele com o Heiminger, que é o mentor dele. A série revela que, além de ser um inventor brilhante que vive em Piltover, Victor tem a sua origem na cidade de Zan. Heiminger não é um dos personagens mais conhecidos e populares, mas é um Yord, professor da academia de Piltover, e tem um importante papel. Além de ser o mentor do Victor, ele é um dos personagens que viveu muito tempo e alerta para os perigos da Hackstack. Ryze aparece brevemente, um campeão que ninguém imaginava que fosse dar as caras em Arkane, visto que a produção é focada em Piltover e Zaun. No jogo, o personagem é um mago ancião, sendo considerado por muitos o mais poderoso quando se trata de lidar com o poder arcano. Na animação, a aparição é bastante breve, ocorrendo somente nas lembranças de Jayce. Na cena, o mago salva o futuro inventor, quando ele ainda é garotinho, levando ele e sua mãe de um local congelado para outro lugar, com uma temperatura mais amena. Possivelmente, o local congelado é Freldor, que é outra cidade muito importante, é outro território ali bem explorado dentro da mitologia do LoL. Mas é uma suposição, porque a gente precisa de um pouquinho mais de neve para ter certeza de onde a gente estava. Echo aparece em uma versão muito jovem. Aparece em momentos muito breves, e ele é apresentado como um garotinho de Zaun, que é amigo da Vi e amigo da Jinx também, além de ser aprendiz do dono da loja. A referência mais interessante em relação a ele é que o Echo está consertando um relógio. Já em League of Legends, ele é conhecido como o rapaz que estilhaçou o tempo. O relógio, o tempo, o Echo são todas referências ao que ele se torna no futuro. Antes do lançamento de Arkane, existia uma suposição vindo de algumas pessoas que Silco era, na verdade, Sinjad. O alquimista Zaunita, que é um dos campeões do LoL. Com a estreia, a gente descobriu que não é o caso. Mas Sinjad é visto trabalhando ao lado do antagonista da série e experimentando reações químicas. O que é bem possível que ele volte a aparecer nos próximos episódios, testando mais coisas aí, dando um pouco mais de aprofundar. Visto que a mutação do Vendor pode piorar, para dar forma para ele para o Arwick, a gente pode ter aí uma explicação vindo por parte dele. O que eu também imagino que vai acontecer com o Twitch. Por mais que o Twitch não apareceu explicitamente, na descrição do personagem LoL, é dito que ele era um rato que teve contato com experimentos químicos. O rato que aparece ali, para mim, foi uma referência direta a ele, não tem condições. Inclusive, o rato que o Silco estava fazendo o teste pode ser que especificamente seja o Twitch. Porque agora que a gente teve uma catástrofe no final do episódio 3, aquelas substâncias químicas podem afetar o ratinho que talvez tivesse guardado em algum lugar após a explosão da Jinx. Mas assim, vamos ver nos próximos episódios. Uma das primeiras referências muito legais da série é a skin de Tchugat de Cavaleiro, na qual o personagem monstruoso aparece vestido, mas refinado. Em Arcane, a imagem aparece em um dos quadros decorando a casa abandonada de Zaun. Quando V, Powder, Milo e Cleggor vão para Piltover no início da série, eles precisam passar por um telhado com algumas varandas para atingir o alvo deles, que é o laboratório do Jace, financiado pelo Skiraman. Em uma dessas varandas, há uma bandeja cheia de cupcakes com cobertura rosa e uma cereja no topo. Os doces são uma referência à Caitlyn, sendo a isca da habilidade dela, a armadilha de Jorla, que ela usa no jogo. No jogo, Cupcake é o apelido que a V dá para Caitlyn. Ela sempre chama ela de Cupcake, só que no Brasil a gente recebeu aí como docinho. Cleggor, o amigo de V, utiliza um óculos muito similar ao óculos tradicional da V, que ela utiliza na cabeça. Os óculos são idênticos, então muito possivelmente pode ser um easter egg a esse vínculo de amizade que ela teve com ele. Em uma das cenas, a gente pode ver a V, Powder, Milo e Cleggor retornando para a Zan. A passagem deles pela rua mostra uma ambientação de local, mostrando vários habitantes da cidade. Um dos personagens que aparece lá no fundo inspecionando uma adaga. Por mais que a gente não consegue falar assim, é a adaga, a adaga tem o formato. Tem o formato das adagas da Caitlyn. Na hora, eu o rei, pensei assim, vai aparecer lá no fundo. E ela não apareceu, o lazarenta da Caitlyn. Na loja do Benzel nós podemos ver alguns easter eggs também que estão relacionados a objetos do jogo. Um deles é o coração de ouro, que já foi um dos itens compráveis na loja de dentro do LoL, mas eventualmente foi removido. O capuz da morte de Rabadon, que também está à venda no local, já as máscaras vistas na loja são uma imagem referente ao item angústia de Liandri, enquanto a outra é a máscara que a Kali utiliza na skin dela Lua Sangrenta. E a gente consegue ali também ver o capacete de Tridamere. Existe um easter egg muito breve quando a Jink senta no fliperano, que a gente pode ver ali de relance. Capitão Timo no comando! E aí me conta você, o que você achou disso tudo? Eu pirei, principalmente na hora que o reflexo ali daquele fogo no final traz aquela coloração específica do olhar da Jinkx, aquele olho tradicionalmente roxo. Olha a rosa choque, né gente? Maravilhoso assim. Eu achei incrível, eu fiquei chorando em posição fetal assim quando terminou. Eu achei muito urgente vir conversar com você. Se você quer continuar conversando comigo sobre League of Legends e sobre várias outras coisas do universo nerd, clica aí, se inscreve no canal e assine as notificações. Aqui temos sessões todos os dias, para que você fique por dentro do YouTube e o que está acontecendo no universo nerd. Eu sou a Kali Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas! Gente, eu vi tanto, 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 tanto easter egg, mas o que mais me incomodou de longe assim, no início eu achei que a Jinkx ia ser a vítima dos testes ali, depois do rato, quando fala assim, ah, surgiu ali alguém que pode ser. Eu achei que ia ser a Jinkx e eu achei que ao usar aquele líquido rosa nela, o olho dela ia ficar cor de rosa. Mas isso ainda não aconteceu. Eu acho que talvez, porque a Jinkx fica mais desequilibrada, né? Quando, tipo assim, você vê que ela está doida pra cacete no futuro. E isso tudo eu acho que vem desse vínculo agora que ela está indo para um lado mais maligno, o que vai ser muito legal. Mas eu acho que também, muito possivelmente, a gente pode ver aí o Warwick. Nossa, vai ser muito bom ver o Warwick nesse negócio. Mas vamos ter que esperar mais episódios. A Netflix, ao invés de soltar tudo de uma vez, está achando que é Disney para soltar episódio por semana agora. Eu vou lá.